É o Palmeiras, é o Palmeiras campeão desde 1900, Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2020, parabéns Palmeiras primeiro de tudo, parabéns Palmeiras, dois rivais aqui dando parabéns tá, e afirmo, é o melhor time do Brasil na temporada, pode falar de outro clube, pode falar que o outro é maior, não é, é o Palmeiras cara, a gente reconheceu o mérito do campeão, é o mínimo que a gente tem que fazer cara, e a gente tem que dar a mão a palmatória, porque quando perde a gente tira sarro, perdeu o Mundial, mas se não fosse o Palmeiras, qual que seria o grande time da temporada? Ah, ia ser o campeão brasileiro né cara, e não é, é o Palmeiras, já era o Palmeiras só com a Libertadores, lógico, a Libertadores é o maior campeonato do continente, ganhou ali, é o maior time do país, entendeu, que ele se encontra, ainda ganhou a Copa do Brasil, tá certo, então foi com todo o mérito, o Palmeiras jogou o melhor os dois jogos das finais, tá, e só não foi o maior o placar lá no Sul, porque os caras não estavam com a mira tão afiada não, porque o Palmeiras dominou totalmente o Grêmio lá no Rio Grande do Sul também, totalmente, e o segundo jogo também, foi o domínio do Palmeiras, o Grêmio não viu a cor da bola, eu gostei muito, que os caras estão falando que o Renato tirou o Vanderlei do gol, porque o Vanderlei já tinha, pegou dois vices pro Palmeiras pra não dar azar, botou o Paulo Vitor. Nossa gente, mas 2021 aqui, você pensar em futebol, em coisas de azar ou não azar, é demais pra minha cabeça hein, e o Paulo Vitor, pelo amor de Deus. Da minha Roma, de homenagem à ilustríssima palmeirense. Lona Malus. Então fica aqui o abraço aí. É igual comentário de programas esportivos. Um time que já teve Darley, Marcelo Groi, não pode nunca ter Paulo Vitor no gol. Que saco pitarele. Do imortal. Sim. Não é verdade? O Paulo Vitor é muito fraco, cara. E assim, gente, já faz alguns anos que ele é fraco, né? Então assim, desde que o Marcelo Groi saiu... O Paulo Vitor foi reserva do Groi, mas assim, desde que o Groi saiu, o Paulo Vitor foi o goleiro que mais jogou pelo Grêmio, e ele mostrou em campo que ele não tem condições de ser o goleiro titular do clube, entendeu? Então, já tem... E o Vanderlei, mesmo não estando no auge da forma, mesmo não sendo mais o grande goleiro que ele foi nos últimos anos, ele ainda é muito melhor que o Paulo Vitor. Se tinha goleiros melhor que o Paulo Vitor, eu começo. Daniel Alves catando no gol no treino de São Paulo. Soteudo no treino de São Paulo pegando no gol. Também. Mas, ó, o Walter acabou de ir pro Cuiabá, e pegava o A1 do Grêmio aí, e não ia sentir peso nenhum, cara. E outra, se perde com o Vanderlei no gol, que provavelmente seria esse resultado, porque o Paulo Vitor foi muito melhor. Lógico. Ah, é o azar. Não, não é o azar, Renato. É, cara, o outro time é melhor. O outro time jogou o melhor, mereceu vencer os dois jogos, entendeu? Então, assim... E o Grêmio não faz mais gol também, né? É, foi só 1x0 lá, né? No Rio Grande do Sul, lá na arena, foi só 1x0, poderia ter sido uns 3 pro Palmeiras aí, de boa, né? Mas pro jogo, o Paulo Vitor foi preponderante pro placar, né? O Palmeiras, com empate, já era campeão, né, gente? O Grêmio não fez nada que, nossa, meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar, não. Mas assim... ou o Carios numa final de campeonato? Pois é, é que o Carios foi pior, né, mano? O Carios foi pior ainda. Mas o Carios tem ainda... Ele tem a desculpa. Ele tem o motivo. Ele teve a concussão, tal. Nunca mais foi um grande goleiro depois disso. Talvez o Paulo Vitor também tenha batido a cabeça ali, quando nasceu ali, caiu do Beiros, não sei. Que é isso, Rafael? Vamos respeitar isso. Supostamente. Supostamente. Mas, enfim... O primeiro gol foi do Wesley, num chute despretencioso que o Paulo Vitor aceitou. E o segundo foi do Boy, né? Do Boy Menino. Boy Menino. Vai chamar ele de... Vou chamar ele de Boy Menino. O que você acha de Boy Menino? Tudo que você quiser, a gente concorda. Boy Menino. Boy Menino. Boy Menino fica bonito. Até de Boy Marino já. Fica. Boy Menino fez o segundo, o Palmeiras campeão. Com todos os méritos, e a gente tem que falar da temporada aí. O Palmeiras começou a temporada com o Vanderlei e o Sheinburgo. É uma triplice-coroa sim, tá? Se ganhasse o Brasileiro, é a quádrupla. Ganhou o Paulistão, ganhou o Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Ganhou um torneio estadual, ganhou um torneio nacional, ganhou um torneio internacional. Continental. Não tá bom, não é uma triplice-coroa? É uma baita de uma triplice-coroa. Maior que a do Cruzeiro, quando foi campeão da triplice-coroa. Porque o Cruzeiro foi estadual, Copa do Brasil e brasileiro. O Palmeiras foi estadual, Libertadores e Copa do Brasil. É, só seria melhor uma triplice-coroa melhor que essa do Palmeiras se fosse o Brasileiro no lugar de estadual, né? Ah, sim. Mas se fosse o Brasileiro também, aí seria uma quádrupla coroa, seria ainda maior ainda. Mas assim, uma temporada que tem que ser muito celebrada. Começou com o Luxemburgo, teve muitas tribulações aí no caminho, né? Foi muito contestado, mesmo assim ganhou o Paulistão. Depois o Luxemburgo acabou não resistindo no cargo ali, o time não rendia. Ele chegou a afirmar, lembra, Pepe, que ele fala... Ele não tava conseguindo mais tirar o que ele deveria dos jogadores. É, ele colocou a qualidade do elenco em xeque, né? Que o elenco não era bom o suficiente. Aí já era, ele perde a mão e os caras já não compram mais as ideias dele e ele não tem o que fazer. Foi embora e deu a sorte de encontrar o Abel, que não era a primeira opção. Mas deu muito bom. A primeira opção era o Miguel Ramírez, que inclusive recusou na época, porque ele estava lá bem, lá no Independiente Del Valle. E o Abel foi. O Abel, eu vi até um tweet do André Rizek falando, o Abel é um técnico que tava com três anos treinando elencos profissionais, né? Geralmente ele treinava a base e tal. Então, assim, foi uma aposta e foi uma grande aposta. É lógico que você vai falar, pô, é sorte. É sorte, é sorte. Tudo é sorte no futebol. Até que você contratar um guardiola da vida na Europa, pode ser que não encaixe e não ganhe títulos, cara. Tem que encaixar tudo. O cara ser bom, o elenco ser bom corresponder. Não é só vou contratar um cara bom. Não, tudo tem que se encaixar perfeitamente. E é sorte, assim como foi sorte, o Jorge Jesus ter ido pro Flamengo também, gente. Ganhar tudo que ganhou daquele jeito. Então, assim, é a competência aliada à sorte. E a competência do Abel foi aliada à sorte do Palmeiras encontrar esse técnico também. Foi observado, né, gente? Ele eliminou, inclusive, o Jorge Jesus na pré-champions. Levou o Paok para as outras fases da pré-champions ali, eliminando o Benfica muito caro do Jorge Jesus, que era técnico do Flamengo. Então, a gente tem que levar em consideração também, né? Foi campeão grego lá com o Paok também, né? Aliás, ele começou o trabalho, ele herdou o trabalho de campeão grego, na verdade. Ele não foi o campeão, né? É, mas era o que a gente falava. Não adianta pegar o Jorge Jesus e jogar em outro time que é garantia de um bom trabalho. Não, cara. O cara foi lá, tá passando mal uns bocados em Portugal. Não é assim. Chegar em Portugal lá vai passar a bisnaga em todo mundo, não. E a gente tá vendo aí que não. Caiu pré-champions, caiu também na Europa League. Tá mal no portuguesão. É, tá. Então, não é matemática que você pega um cara bom, joga lá e vai dar certo. Não é assim. E também exaltar a base do Palmeiras, tá? Que ela foi extremamente... Se não for a coisa mais importante desse time aí, fazer esse time funcionar, né? Porque o Wesley que tava muito bem machucou, a cara voltou, de novo titular, de novo importante, né? Muito bom jogador. Wesley, Danilo... E o mais falado deles, o mais falado deles não é o cara que joga melhor que é o Gabriel Verón. Sempre foi o mais falado de todos esses caras que subiram. Mas assim, Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, o Wesley, esses quatro... E o Gabriel Verón também, os cinco, vai. Também. Os cinco ajudaram o Palmeiras a se firmar como um grande time. Porque antes deles, o Palmeiras tinha um elenco muito forte, foi campeão, inclusive, Copa do Brasil e tal, né? Mas perde o Dudu e vem esses meninos aí, o Wesley. O Wesley, acho que dos caras aí, enquanto ele esteve em campo, o Wesley, acho que foi o cara que melhor herdou a vaga do Dudu. Era um time com freio de mão puxada e os moleques deram empurrão no time e foi, cara. Fizeram o time funcionar, cara. O Danilo é um jogador muito, muito diferenciado, cara. O Danilo tem só 19 anos, ele subiu em setembro pro profissional do Palmeiras. Olha o que esse moleque já fez, cara. Ele foi o melhor jogador da final da Libertadores, disparado, ele acabou com o soteiro do Ico Marinho. Então, assim, é um norte de trabalho. E sim, gestão, responsabilidade, pagamento em dia, investimento na base. Com o tempo, você colhe os frutos, cara. E o Palmeiras está colhendo um fruto de um trabalho que vem sendo feito lá do Paulo Nobre, entendeu? Gastou-se muito? Gastou-se muito. Gastou-se muito. Perdeu um pouco o foco gastando, mas montando ele em competitivo? Perdeu. Mas quando olhou pra base, e desde lá, o Palmeiras investe na base, tá? O Palmeiras vem conquistando títulos na base aí, ó. Todo ano. O Palmeiras ganhou até o Mundial da base. Sim. Então, assim, com esses moleques. Então, é um investimento que começou lá com o Paulo Nobre. Então, é um trabalho de formiguinha e está colhendo os frutos agora. Então, os times têm que olhar para o que dá certo. E a base do Palmeiras deu certo. Mas a gente sempre fala, não só a gente, todos os programas esportivos, olha pra base, não contrata jogador nota 5,5, 6 pra jogar no seu elenco. Bota o moleque. Não é possível. É possível que não tenha na sua base um jogador que seja melhor que um nota 6 que você contrata pra ganhar 150 pau por mês. É cansativo de ficar falando isso toda vez, mas os times não aprendem. Parece que é uma coisa tão óbvia. Não aprende ou também não tem a intenção, não tem a vontade, né? Porque a gente sabe porque quando você contrata um cara a meia boca de 150 pau por mês, supostamente, ninguém sabe se ele vai receber 150 pau mesmo integral. A Palmeiras paga. Não. Estou falando dos times. Não tem interesse de usar a base justamente porque perde essas boquinhas aí que dá pra fazer por fora. A gente sabe que todo time brasileiro faz essas tranqueiras aí pro baixo do pano. Às vezes nem é tão embaixo do pano que fica na cara e ninguém faz nada. Então, cara, a gente tem que simplesmente reconhecer que o Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje. Do mesmo jeito que a gente reconheceu que era o Flamengo, a gente ainda acha que o Flamengo tem um elenco melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras eu acho que tem um elenco que pode durar mais tempo com a base do que o do Flamengo. Tem jogadores mais jovens, etc. Mas estou curioso pra essa temporada do grelão da Márcia, hein, Duércio? Estou bem curioso. Pois é, mas assim, Palmeiras campeão com todo o mérito, né? Só pra não ficar, não deixar de falar, o Palmeiras começou nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Eliminou o Bragantino, ganhou os dois jogos, primeiro 3x1 fora e ganhou em casa depois de 1x0. Nas quartas de final, o Palmeiras pegou o Ceará, que tinha eliminado o Santos, diga-se de passagem, venceu o primeiro jogo por 3x0 no Allianz Parque e depois empatou 2x2 fora. Na semifinal, eita porra! Brincadeira, sei lá. O assimim na sua casa fecha a janela, meu. Depois, na semifinal, o Palmeiras pegou a surpresa da Copa do Brasil, que foi o América de Minas, que passou naquele jeito lá pelo Corinthians também, não vamos esquecer, tá? Empatou fora, aliás, empatou no Allianz em 1x1, muita gente falou, ih, já era. Lá em Minas, dependência, o Palmeiras não ganha. Foi lá e venceu por 2x0. E na final, venceu de novo os dois jogos. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, invicto também, a gente tem que deixar isso aqui. Mas depois dessa final, os dois últimos jogos aí, eu queria ter visto o São Paulo no lugar do Grêmio, que também foi um pecado o São Paulo não ter passado do Grêmio. O São Paulo estava bem também, né? Eu acho que seriam dois jogos melhores, mais disputados, acho. Mas ainda está o Diniz lá. Vendo hoje, né? O Diniz ia estar lá ainda. Não ia ter o Crespão. Será que o São Paulino gostaria? Ele teria dado a limpada já, se ele tivesse cagado no Brasileiro. Acho que ele tinha dado a limpada. É, não sei, hein? Mas enfim, né? Vendo hoje, né? Aquele engenheiro de obra pronta, falando hoje, né? É um imponderável, né, Rafael? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas enfim, parabéns Palmeiras, título merecidíssimo, assim como foi a Libertadores também, tá? E aqui, ó, dois rivais, né? Um que inclusive perdeu a Libertadores e está triste até hoje. Mas enfim... Eu nem jogo a Libertadores. É verdade. De novo, né? Enfim. Parabéns Palmeiras. Não esquece de deixar o seu comentário aí, deixar seu like. Faz o cocô, curta como a gente compartilha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.